E aí, aqui é o Lan, e aqui é a Lana, sejam bem-vindos a mais um episódio de Amangue. Uf, uf, exato, continuando nossa aventura. Exato. Tá. Eu adoro ser isso, meus amigos, eu adoro ser isso, meus amigos. Impostor, né? Claro. Eu acho que eu já sei quem é um impostor, viu? Eu acho que eu já sei quem é um impostor. Deixa eu ver, é. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Ei, mano, você não vai fazer o Bereguenite do Bereguede, não? É, eu já sei quem é um impostor, meu. E aí, só tacaram ali no meio, só vi o sanguinho voando, só. Ai, caramba, mano. Ai, mataram no meio da elétrica. Tava no corredor. Preto ficou sozinho lá o tempo todo e não fez a luz. Depois que chegaram, alguém morreu. Pronto. Tava no corredor? Então acharam você, né? Provavelmente. Foi, acharam eu. Acharam eu. Vou de preto. Pronto. Prático, rápido, específico. A votação é que tá rápida, boa. Interessante. Deu pra conversar bastante. Sim. Tá, e ó lá. Ah, duas pessoas votaram no preto e outras que param. E ele votou em mim, provavelmente. Escrevendo o chat? Não. Agora votar? Volta. Ah, é. Ele votou sim, verdade. Agora que eu vi ali. É, então. Sou engenheiro, meu filho. Eu vou pegar vocês na caruda. Tá? Não adianta, não. Aí, ó. É assim que você faz uma luz. Tá vendo? Ó, ó, ó. É assim que você faz uma luz. Tá trancado ali em cima. Ah, preto, mano. Tô falando, cara. Preto. Matou na elétrica. Eu avisei. Preto. É isso, caramba. Vixe. Tinha outra pessoa junto, mas ela desceu. Então, provavelmente, nem tinha um. Preto. Mas você chegou a ver essa pessoa? Eu vi. Mas eu não lembro o que é. Preto. Tô falando. Sou engenheira. Ah, é o coral que tava lá, então. É o preto. Vou ficar falando preto, 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 preto. Porque, senão, o povo fica... Quem? 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 Não, não vê com essa, não. Preto. Ah, mano. Não é possível um negócio desse, não. Não, é. Deve estar de trollagem isso daí. Não, eles estão jogando junto. Exato, não é, não. É, não tem sentido. Não tem explicação nenhuma isso. E tá muito fácil, porque, ó, o azul escuro é o outro, o coral é o outro, tá? Por isso que eles estão ali, ó, foi quem? E o outro preto, tudo se fazendo de besta, entendeu? É, sim. É, e o preto é o terceiro. Os três aí, postura. Só que por que você tomou o quarto voto? Exato, entendeu? Não teve sentido ali no momento. Não teve sentido ali no momento. Então, não tem outra forma de você entender esse jogo, a não ser que eles estão radical. Então... Eu protegi o verde. Se eu soubesse a descrever radical, eu tinha te ajudado também. Mas vamos ver, vamos ver qual que vai ser o desenrolado disso aqui. Eu protegi o verde, senão ele tinha morrido. Vai, verde. Fala que é o preto também. Deixa eu ver. Banana. Muito lesado, véi. Mano do céu. É isso, é muito lesado. Matou do meu lado, fi. Lembra do que... Eles vão ganhar ainda. Certeza. Nossa, gravar de manhã você joga só com leso, véi. Meu Deus do céu. De manhã é tudo... A mente parece que tá ali batucando um... Um macaco anão, né? A escala de samba tá na cabeça ainda. É. Caramba, mano. Certeza que foi esse Carmin, véi. Que votou em mim. Não duvido, não. É possível. Não é possível. Você fala do preto, ele só manda carinha só. Ele nem se defende, véi. Meu Deus. Eee! Meu Deus, que partida esquisita. Meu amigo, que partida estranha. Gente do céu. Tô impressionado. É assim, é de manhã, mas não é tão de manhã assim, entendeu? Mas ainda é da parte da manhã, sabe? Então, assim... Que... Meu, é sério. Mas isso vem acontecendo até de noite também. É esquisito. Não, mas você não vai matar o Carmin, não. É umas coisas que não dá pra entender, não. Acabou meu tempinho de proteção. Bom, agora o banana. É que na verdade não adianta a gente... Ih, viu? Você viu? Ele se transformou. Mano, banana, não é possível, velho. Esse banana aí tá em outro planeta, esquece. Olha lá, tomou ainda. Nossa. Vamos ver, vamos ver. Se trancou ainda, vai acabar o tempo desse negócio, hein, meu cumpade. Pelo menos fiz as testes. Nossa, é verdade, esqueci. É que eu sou anjo, né? Tem que ficar protegendo as pessoas. Vamos ver o nível de lerdeza desse banana, vamos ver. Vamos ver. Lembrando que o coral tava cozinhando banana. Tá? É. Ah, não, ele falou. Foi mal banana depois. Ah, falou? Ele falou foi mal depois. Nossa, esse coral também é horrível. Porque, mano, era só ter votado. Era só ter votado no banana, mano. Eu vi o banana indo atrás. Aí falou, beleza. Aê, mano. Boa banana. Só que aí o povo acreditar em você é diferente, tá? Ené? Eu vi ela se transformando no branco. Boa, banana. Mas aí você tem que votar também. Vota então, banana. Vota então, banana. Mentira. Ai, vota. Calma, vamos ver. Nossa. Não. O que que adianta falar e não votar? Que branco tomou um voto ainda. Mano. Porque se transformou no branco, né? Ai, meu Deus do céu. Aff, era um impostor. Mano, o quê? Hã? Então, o azul que tá jogando junto. Esse azul escuro que tá jogando junto, então. Agora, então, eu descobri quem é o outro que tá jogando junto. É o azul. Isso me bugou muito, tá? Caramba, é o azul, então. E a gente pensando que o banana era inocente, velho. Ah, eu achei. Protegi o Lima. Isso, vai protegendo aí, que eu acho que a gente ainda tem chance de ganhar isso aqui. Tem um minuto aí pra matar, pra proteger de novo. Não, mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Cadê ele? O impostor. Tá, aqui, ó. Mamacusa. Mamacusa. Olha lá. Ah, se transformou no branco, tá. Então, ele tinha votado no branco, então. Falta 30 segundos. Não dá, não dá. É. Só tem eu de anjo. Tem-se o Lul... Ah, você... Esquece. Eu falo, tem-se o Lulú. Será que você é o Lulú? Não, ainda falta 20 segundos. Vai se destransformar. Vai se destransformar. Tá tentando ser pegando o flagra, né? Mano, não é possível que o cara atacou logo o que tava... Olha lá, se destransformou. É que ele vai atacar de novo, eu acho. Ele tá esperando. 3 segundos. Cadê? De onde tá vindo o povo? Mano, não é possível que não vou fazer o reator. Nossa, que partida bizarra. Cadê a galera? Tá vindo? De cima ninguém. Vai te proteger. Vai, Lima. Reporta, Lima. Reporta, Lima. Isso. A proteção da Anja aqui funciona ou? Não, agora se a gente vencer essa partida vai... A Coral, isso. Coral. Nossa, Branca. Tá nas suas mãos, Branca. Coral, isso. Vai, Mari. Continua falando. Vai, Lima. Ai. O problema é que eu acho que essa Branca não tá nem aí. É o vermelho. Oxi. Ó o outro. Foi selfie, mano. Isso, isso. É o vermelho. Mano, eu não acredito que eles vão perder ainda, velho. Que partida é essa, meus amigos? Meu Deus do céu. Caramba, mano. E esse azul antes, né? Só mandando um... Fazendo de besta. Vota, gente. Vota. Vota. Não adianta nada você ficar falando. Vota, Branca. Aê, caramba. Isso. Meu Deus, eu não acredito que a gente ganhou essa partida, viu? Nossa, ganhamos, gente. Que partida esquisita. Que coisa estranha, velho. Vocês já perceberam que toda vez que eu morrer primeiro, a partida fica totalmente estranha? Muito esquisito. Toda vez que eu morro primeiro, a partida vira um caos. Mas é isso, tá? Uma loucura. Meu Deus do céu. Não podemos continuar, porque essa partida foi tão... Mexeu tanto com a sanidade. E vocês agora vão assistir até aqui. E aí vocês vão deixar o like. Pra jujar. Pra se inscrever. E vai jujar. Até a próxima, então. E ó, ó. Falou. 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 Falou.